A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias da região centro-sul do estado. A residência de um idoso foi assaltada por dois criminosos na rua Flores Belo de Oliveira Neto, em Camacuã. Um dos homens utilizou um revólver para ameaçar a vítima de 82 anos. De acordo com o registro policial, o idoso foi atender a porta quando foi abordado pelo homem armado. E ainda, outro homem de capuz invadiu a residência e revistou todo o imóvel. Da residência foi roubado um aparelho de televisão de 24 polegadas, dois telefones celulares e cerca de R$ 440,00 em dinheiro. O criminoso armado foi identificado como de cor branca, de aproximadamente 1,60m de altura e cabelos castanhos e lisos. A Polícia Civil deve investigar o caso por meio de câmeras de vídeo monitoramento de locais próximos. E os pagamentos do abono salarial ano-base 2017 começam em 26 de julho. A estimativa é que sejam destinados R$ 18,1 bilhões a 23,5 milhões de trabalhadores a partir do próximo mês. Quem nasceu de julho a dezembro recebe o benefício ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão recurso disponível para saque em 2019. Em qualquer situação, o dinheiro ficará à disposição do trabalhador até 28 de junho de 2019, prazo final para o recebimento. Para ter direito ao abono salarial do PIS-PASEP, é necessário ser trabalhador formal por pelo menos um mês em 2017, com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador já deveria estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. Raiz, doando sangue você salva vidas. Se cada cidadão saudável doasse sangue pelo menos duas vezes por ano, não seriam necessárias campanhas emergenciais para coletas de reposição de estoque. E a tapense Vera Lúcia Ribeiro precisa da sua ajuda. Faça sua doação no Banco de Sangue do Hospital Conceição, em Porto Alegre. E os contribuintes que ainda não quitaram o IPVA 2018, cujo calendário de pagamento encerrou no final de abril, serão inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública pela Receita Estadual. Uma primeira leva de devedores compreende mais de 240 mil proprietários, que tem prazo até a próxima sexta-feira, dia 29, para regularizar a situação. O atraso no pagamento do imposto representa a multa diária de 0,33% ao dia, até o limite de 20%, conforme o vencimento pelo número final da placa do veículo. Depois de 60 dias em atraso, ocorre a inscrição em dívida ativa, quando há o acréscimo de mais 5% sobre o valor do tributo não pago. Os proprietários em situação irregular também correm o risco de arcar com custos de multa, serviços de guincho e depósito do DETRAN, caso flagrados nas blitzes do imposto. E amanhã é o último dia de votação da Consulta Popular. O desenvolvimento da sua região começa por você. Se você ainda não fez ou não votou, acesse o site www.consultapopular.rs.gov.br ou vá até um dos mais de 20 pontos de votação aqui em TAPS, como, por exemplo, na Praça Rui Barbosa ou na sede da UERGS. Faça a sua parte e vote e também participe da Consulta Popular 2018-2019. Essas e outras informações você vê em nosso site www.lagoatv.com Tenham todos uma ótima noite.